Eu lá trocando tiro com o moleque Minha arma de 30 bala Quando é fé acabou as balas Eu peguei e puxei o MK e DHS nele com uma bala Aí ele pegou e fez isso aqui Que vocês vão ver no vídeo depois Mas como é que vocês chamam isso aqui na terra de vocês Olha isso mano Muito ninja Fala é embute, melhor puxou Não sei o que mano É cagada Olha isso Olha isso Curte o vídeo aí Esse aqui eu tenho pra ver de me mandar pros bichos do GM Não tem nada Nossa que nojo Eu falei que esse vermin tava de embute Mano é muito escroto O moleque mirou no meio E depois a mira pro chupo ambos lá na B Aí Nossa que nojo O moleque não tem que levar um hs de pistola Esse bf é bicho né Dando gs de MK nos moleques Ah mano acabou as balas velho Posso fazer o que? Olha ele me varando Fica legal ai Meio 2 Só tem o embute É no primeiro a bala, tem que cagar Ele tava afundou Ele tava afundou Quem tá filmando ai? Eu Eu também tô filmando Eu botei lá só o Cesar e o Baum Caso você morra Misticamente você já tá filmando mesmo Nossa que nojo Nossa que nojo mano Meio Olha isso Tá já Entrou na Modelar o griefe Tá no ar mano vai Bomb has been planted Tá mano que escroto olha isso Ele vai dar duas bala O dele é vip ainda esse Passou já Sim Nem vi ele passando Eu vi Nossa que nojo Como é que aquilo ocorre Nossa na moral Vem em mim Olha esse bicho Nossa que nojo Prédito Prédito Vai ser 5 dessa porra mano Que jeito não Eu também vou Matando o varalho Tava dando prepare Meia hora Fire in the hall Fire in the hall Amigo do Celso Amigo do Celso mano que nojo Fire in the hall Grave e depois manda pro Celso que eu quero ver Fire in the hall Ai meu saco Eu vou ser fim dessa porra Deve ser o Será que não é aquele amigo dele que podia doar? Lucky Lusk Como é que era? Aqui esses amigos Vai ser bonito Tinha 3 igual Se eu lembra Fire in the hall Luth né É Luth Tem que ver Também ganhando sim Puno Só que tem em ult Mas ele ta ganhando Opa velho Opa velho Opa velho O que velho Tô jogando contra hack Deixo em mundo que merece morrer E queimar no inferno Ae tomou de cima otário Ah, chupa, mano! Nossa, mãe deus, é bom demais! Foi isso mesmo que eu tô vendo? Ele tomou DC e me leva junto? Sim! Nossa, que moleque lixo! Ah, mano! Ele não pode nem voltar pra sala, mano! Que alegria de viver! Lógico que não, a gente perdeu um soldado! Mano, mano! Ajuda aqui, palma! Ó, ó quem que eu vou pôr aqui! Me cheira bem e eu tô sozinho! Eu vou pôr o Z5, rapaz! Legal! Coloca não! Eu já fui já, só que não vou usar nada! Merda, mano, vacilei! NOOOOOOO! Que medo! Tem que chorar pro outro, né? Tem que chorar pro outro! Mas tá filmando, né? Diferente do cara lá que vira, puxa a cabeça do nada! Mano, o que que eu fiz? Tá bom, pai! Tá bom, parei! Nossa, mano, o que que eu fiz? Sensibilidade 11! Sensibilidade 11! Fire in the hall! Ah, moleque! Ô, nós tem que rezar, velho! Agradecer pra caralho! Minimizei! Mentira! Fire in the hall! Fecha o previs, fecha o previs, fecha o previs! E aí Continuando gravando agora! Tá quanto aí? Tá 5x2 pra nós! Ô... Fundo A! Tem um casamata, eu acho, mano, ou não? Fundo A! 2A! Mano, vamos ganhar! Tá 4x2! Pelo amor de Deus, né? Não, tá 1x2! Bom! Tchau! 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 Tchau!